CBN Pesquisa e Opinião CBN Recife e a Orbe Consultoria Assunto de hoje, estresse no trabalho Para isso convidamos o Júlio Pascoal Consultor de Marketing e Desenvolvimento Humano Parceiro também da Orbe Consultoria Júlio, bom dia! Bom dia, Mário! Bom dia aos ouvintes da CBN Recife Tudo bem, Mário? Vamos falar sobre o estresse no trabalho, hein? Exatamente, Mário! Hoje a nossa conversa é sobre um mal que assombra muitos profissionais e que pode afetar a produtividade de uma empresa o clima de trabalho e o relacionamento com os clientes E quais são as principais causas do estresse nos profissionais brasileiros especificamente? Mário, são vários motivos Eu vou citar alguns aqui como exemplo, né? Bom, pressão para os resultados entrega em prazos curtos longas jornadas de trabalho reuniões intermináveis chefe chato, falta de reconhecimento e a lista de estresse só aumenta, Mário Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento Robert Half no ano passado o brasileiro é o profissional mais estressado do mundo Que coisa, hein? Verdade E o motivo principal Não sabia que a gente era tão estressado Somos E o motivo principal é o excesso de carga de trabalho que traz a fadiga mental mudança de humor alteração de peso e pouco descanso durante o sono Interessante Temos dados aqui também, Júlio sobre a Organização Mundial da Saúde A OMS está dizendo que é uma colocação no Brasil no ranking nesse estresse de trabalho E que colocação é essa, hein? Bom, o caso está sério, Mário A pesquisa que citei anteriormente foi feita em 13 países com executivos de grandes empresas No Brasil, 42% dos entrevistados afirmam que os funcionários sofrem de estresse e ansiedade E a média mundial é de 11% Estamos bem acima Muito acima Bem acima Tendo em vista esses dados O país fica em segundo lugar Perdendo apenas para o Japão Olha aí, os japoneses que a gente pensa que são tão calminhos, né? São super estressados também Exatamente Bom, Júlio E quais são as principais causas de tanto estresse, hein? Bom, de acordo com a pesquisa realizada pelo especialista em gestão do tempo e produtividade Christian Barbosa Temos três motivos básicos que justificam o brasileiro ser um dos mais estressados do mundo, Mário São eles O trabalho O trabalhador brasileiro deixa tudo para a última hora E quanto maior o número de tarefas atrasadas maior o estresse Também temos que lidar com a economia imprevisível que pode levar a cortes e demissões Essa expectativa ruim estressa A maioria dos moradores do país tem que conviver com fatores externos estressantes como trânsito falta de segurança pública um sistema de saúde público precário entre outros E como sabermos se nós fazemos parte desse grupo de estressados Existe um estressão estressão Quase isso, Mário Quase isso Bom, pergunta importantíssima Inclusive para a saúde Essa sua pergunta aí Ainda na pesquisa citada temos algumas sugestões Analise a qualidade de vida a qualidade do trabalho realizado recentemente e a saúde Claro Um dos principais sintomas do estresse é o aumento do volume de erros cometidos no dia a dia Se ele é crônico passa a afetar o sistema imunológico o profissional começa a sentir fortes dores de cabeça com mais frequência e também o colesterol aumenta Aí complica Aumenta E alguns casos levam a síndrome do pânico e até a depressão Mas o sintoma mais claro do estresse é quando a pessoa deixa de ter tempo para si e para sua família depositando no trabalho a expectativa de uma satisfação e que só será preenchida com as realizações pessoais que ocorrem fora do ambiente laboral É, aquela história de dizer eu sou trabalho minha vida é trabalho não, não dá para ser assim você tem que dividir também Você vive não é viver por trabalho Para finalizar, Júlio como combater o estresse no ambiente de trabalho tem fórmula para isso? A fórmula do sucesso? Quase isso Bem, Mário existem algumas dicas exemplo Descubra como você utiliza seu tempo planeje-se use uma agenda limite seu horário de trabalho organize seu local de trabalho e acha um hobby e que te faça esquecer das atividades estressantes ou seja, uma válvula de escape e como diz o ditado, Mário viva la vida É verdade Júlio, muito obrigado pelas suas informações Eu que agradeço Lembrando que essa entrevista será postada no blog da Orbi Consultoria que é o www.orbplan.com.br Eu agradeço aos ouvintes que têm entrado no blog e deixado suas sugestões de pauta e suas perguntas Bom dia, Mário e bom dia a todos os ouvintes da CBN Recife Bom dia e agradecemos então a participação do Júlio Pascoal CBN Pesquisa e Opinião 12 Reinal Scециou Aomb �fan Aombろ 16 Reina 13 Da 19